Música 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 Em cima do bar patrulhando o planeta Toquina acelerando e você é minha preta O roupa tô aqui te prendeu Você te garantia que ele morreu era eu E você não vai saber o que aconteceu Na velocidade mínima eu te ultrapassei E você lembrará que na corrida você perdeu pro XLR De Galvanei numa lua habitando Mas fomos acidentes de um Galvaneão Posso entender tudo o que for aprimorando É a função de um Megamon Galvanei Sua tecnologia é alimento pra mim Na minha raça existem falhas, mas nem todos são assim Eu não vou hackear, somente aprimorar Sistema atualizado, o trateiro instalado Do céu, o fogo caiu na frente dele Permitiu que ele usasse os poderes Mudou o seu rumo, ele vai salvar o mundo Você vai se impressionar com o relógio do seu pulo Tá na hora do herói Então não posso cair Tá na hora do herói Mães precisam de mim Eu vou fazer isso por nós Então de novo, tá na hora de virar herói Diamante, o minério letal Impressionante, ele atravessou o cristal Tem um planeta onde tudo foi perdido Entropria, ele tem que ser revivido O serpenta que ganhou O cromático no chão Ainda não acabou Seu graça hoje não Você vai ser o diamante Também o cromático Então farei melhor Diamante cromático Do sistema anu Seres sem coração De ruas e planetas Mostrou assombração Chegue perto, certo? Perto de mim Todo dia vira noite Noite Halloween Você não entenderia Por que tive que me esconder? Não, não entenderia não De qualquer esperança De qualquer criança Não é que eu tô norita Você não é que eu possa As vezes tão prontas Fazer é certo Não tira onda com esse inseto O que aconteceu? Então perdeu Que cheiro é esse? Ata sou eu Causando explosões Você já sabe Cosma te prende A cosma é nojenta Milão a três de soltaria Eu só não gosto de gente crudenta Precisa de uma tata Vou tirar um cheiro mais forte Sem um leptop terrano Mas prefiro um insectoide Você já tá me cessando Vou te mostrar quem é que pode Nem um ferrão Você não sabe voar Então só uma dica Corre Eu sigo rolando o resto Eu faço a situação Então bora renovar Eu tenho uma força pra deitar qualquer vilão Mas eu sei que ele também posso acelerar Amarelo e branco Tudo que você vê antes de cair no chão Pela rosa arporeada Onde o planeta natal conheceu a distribuição Desculpa que ele precisa ouvir essa fé Me diz que já conhece todos os meus alis Só que eu conheço um alis Que você ainda não vê Acho que não vamos apresentar tução Esse é o raio de canhão O relógio ativou E a floresta está pegando fogo na minha frente Mas o que foi que rolou? Oh 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 irgendwo Porque agora eu me sinto meio quente Igual o vulcão Do céu, o álcool caiu na frente dele Permitiu que ele usasse os poderes Mudou o seu rumo, ele vai salvar o mundo Você vai se pressionar com o relógio do seu pulo Tá na hora do herói Então não posso cair Tá na hora do herói Eles precisam de mim Eu vou fazer isso por nós Então de novo, tá na hora de virar herói Peraí, o quê? Já acabou? Eu acho que sim Ah não, a gente não vai ficar de fora Dessa vez não Todo mundo junto, hora de atacar Um, dois, três e vá Se tiver mais um, é só multiplicar Isso é demais Entre tantos de mim Você não quer acabar assim E ele é derrotado Tito, não vão Todos ligados por uma mente em comum Chegou Salvou Por todos E todos por um Ei, só ver dançar Uma mata com o sal Entre se tiver coragem E, e, impressionante No meio da selva existiu Semua selvagem Este canto Todas as minhas folhas O foral da natureza me mandou Sem as minhas sementes Estudida em sua volta É hora de colher Tudo que você plantou Turo Com tudo Aprender a viver com as diferenças Muitos E juntos Os lutam aqui Arrebentam Dentro da minha barriga A terra é explosiva Porque o cano não vai voltar de novo Então faz a minha frente Ou se arrepende Lá pra cima com a cena da minha vitória Um burlado Contou Tudo que é interessante Então se eu tô com dor O seu planeta é o meu longe Eu muito tenho Um corpo de cor E o seu maior medo Vejo que o caos Toda essa estrada E sempre o olho do meu peito Sobrecarreguei o Omnitris Como a máquina do doutor animal Eu tenho que levar O criador Destruir O portador Esse é o Asimuth O grande pensador Ser responsável É o Tato Zou Isso faz de mim o melhor Então é melhor ficar de olho Na escuridão do mar O que pode encontrar Está escondido lá Embaixo Aquático Na frente do estente Fude nessa imensidão Fude com traco a corrente Sou pior que um tubarão Na terra ou no mar Me se esconda pra te achar Nada no As piores coisas vêm do oceano Oh, 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 oh Obrigado.